Foi você que deu passe lá do Barcelona pro gol do Abreu, no Deportivo, que eu tava vendo hoje? Você acredita? Eu não lembrava que ele tinha feito um gol, que ele fez, eu acho que fez esse mais dois só, lá no La Coruia. Porra. Ô Vegetta, então tu anota mais essa assistência? Que como eu e o Galo, nós somos da época da internet, você não tem nossa assistência. Fala que o Alex é o que tem mais assistência. Mais gol que eu, o Alex tem. Assistência não tem não. Rapaziada, não contou. Zico 10 no ar, dessa vez pra analisar a habilidade dos jogadores, pra falar sobre isso. E nada melhor do que receber aqui o patrão Zico, é claro, como sempre, e nosso parceiro. Olha, deve ser o nosso primeiro ou segundo sócio, assim, que mais participou do canal, o Djalma, né? Verdade, verdade. Mas é sempre o Brasil que tá participando. Graças a Deus. Traz muita qualidade. Fala, patrão. Ah, meu camarada, um abraço, Djalma. Quanto tempo, saudade, hein? Também, agora... Pessoal, quer o Vegetta agora? Vou ficar com ciúme. Agora é isso. A gente tem que se falar que se vê por aqui, não tem jeito. É, esse momento aí, a gente aí, o canal Zico 10, respeitando sempre as determinações do Ministério da Saúde. Nessas, eu boto ele pra trabalhar, viu, Djalma? É isso aí, Galo. Tem que botar ele pra trabalhar, mesmo. Tá. Eu quero falar da habilidade, começando da de vocês, de Djalminha. E essa habilidade veio mais do salão? Veio mais da rua? Ou veio de todo lugar? Cara, eu acho que, assim, é um dom, né, que você recebe e você tem que aprimorar. Eu acho que o futsal me ajudou muito, muito, porque você tem que tomar decisões rápidas em espaço pequeno. E aí, quando você vai pro campo ver aquele espaço todo, realmente fica mais fácil. Olha, patrão, testemunhas do Djalminha no futsal, eu vou até revelar quem, que é Marco Memeri, que foi meu professor também. Grande figura, jogava demais. Falava que ele, no futebol de salão, era uma barbaridade, era uma covardia. Mas, não é só você, não. Zico também, acho que a habilidade também veio do salão, né, padrão? Ah, eu não tenho, acho que 10% da habilidade do Djalma. Ah, tá bom. É totalmente diferente. Tá bom, é verdade. Eu driblava bem e tal, eu sabia de sair com rapidez das situações de problemas. É lógico que o futsal me ajudou muito a sair dessas situações de finalização, de limpar rápido e chutar, mas eu não era um especialista naquela habilidade de controle de bola, meter de curva, puxar a bola pra lá, pra cá. Não era muito a minha característica. Agora, uma caneta pra frente, um balão pra frente, uma voltinha daquela gostosa que era sempre bom dar. Então, eu vi essa habilidade toda dentro do campo, que ele muito bem disse. Chegou no campo, ficou mais fácil. Ô, Vegetto, agora a gente fala uma parada. Quando você falou que o assunto era habilidade, eu vou te falar de verdade. Eu vi, mas vi muito, vi muito, vi bastante o Zipo jogar, vi muito, demais, demais. Eu ia morar do lado do Maracanã e quando eu vejo os lances hoje que tem, eu não me lembrava de tudo. Meu Deus do céu. É, ele fica nessa de humildade. A gente tem o testemunho todo aqui. A gente tá jogando as imagens enquanto você vai falando, ó, os dribles, caneta, lançamento. Quando ele fala, e eu concordo plenamente, de sair da dificuldade rapidamente, isso nada mais é do que pura, pura habilidade. Tem que ter muita habilidade e o raciocínio rápido tá de acordo com a habilidade. Então, eu não chego nem aos pés do galo. Isso, sinceramente, sinceramente. Apesar de saber que eu fui um cara muito habilidoso de passes, de virar a cara, de dar uma trivela, mas assim, habilidade não é só isso. Tem muito mais esse homem aí que é de tudo de habilidade. Não tem comparação. É, o cara que inventou aquela paradinha lá no pênalti. O passe mais perfeito que eu vi na história do futebol foi aquela lambreta lá que deixou o cara sozinho. Putz, nem fala. Eu tava torcendo pro Real Madrid. Porra, eu tava torcendo pro Real Madrid. Muita gente pensa que ele foi fazer isso pra ele não pegar na frente. Não, aquela foi uma lambreta pra fazer um passe. Eu nunca vi um passe. Não existe. Não tem um cara que tenha dado um passe de lambreta. Essa aí eu costumo falar que foi sorte. Eu vi a tua sorte no CFZ. Mas temos hoje a participação da galera. Falando neles, temos uma espiã aqui no grupo. Babi está aí conosco, pegando as participações pelo nosso Twitter, pelo nosso Instagram e pela comunidade. Fala, Babi. O Jonatas Rodrigues, da comunidade do YouTube, falou o seguinte. Fala, Galinho. Como o grande driblador que ele foi, peça pra ele escolher quem é o mais genial no drible. Ronaldinho Gaúcho ou Neymar? Já começou bem. Que beleza, hein? Só polêmica, hein? Só polêmica, Galo. É, o povo quer saber. Diga, Djalma. Meu Deus do céu. Que parada dura, hein? A pergunta foi pro Galo, não foi pra mim, não. Foi pra você, ó. Eu vou convidar pra você e a pergunta é pra mim, ó. Tá vendo? Fala, C7. Ó, então é o seguinte, VGT, eu não vou ficar em cima do Moro logo. Já vou logo respondendo. Dribble, Ronaldinho Gaúcho. Eu acho que não é à toa que ele é chamado de o mago, né? Exatamente. Apesar do Neymar ser um excelente driblador também. Driblador também, exatamente. Não é demérito nenhum pro Neymar. Exatamente. Isso, nada a ver. Nada a ver. Eu acho que o Neymar acabou se tornando mais ofensivo que o Ronaldinho. O Ronaldinho teve um período que foi altamente ofensivo. Então, eu também fico com o Ronaldinho. Vou dar a minha modéstia de opinião. Não é só drible também. O Ronaldinho tinha mais facilidade pro lançamento, pra enfiada de bola. Então, acho que a habilidade pra lançar também, ele precisa. É, nesse quesito, o Ronaldinho é bem melhor que o Neymar. No quesito assistência, passe. Mas no drible, eles estão bem equiparados. Mas eu fico com o Ronaldinho, mas eles estão bem à disputa boa. E eu fico com o Neymar na ofensividade, né? É. Conclusão. Na finalização. O Luiz Chantri, do Twitter, ele perguntou. Qual o pênalti mais difícil que você bateu na sua vida? Esse aí, eu sei muito fácil. O pênalti mais difícil que eu bati foi até no jogo que eu arrebentei. Eu fiz três gols no jogo contra o Fluminense. Foi Palmeiras e Fluminense no estádio do Café, acho que em Londrina. Só que o goleiro do... Tem um gol com a cobertura. Esse, eu fiz esse gol. Só que o goleiro do Fluminense era o Léo. E o Léo jogava comigo no Guarani. E eu treinava só pênalti com ele. Então, ele me conhecia muito. E aí, esse pênalti foi o único pênalti na minha carreira que eu fui bater preocupado. Inclusive, se vocês buscarem esse pênalti, eu bati forte. Uma porrada, assim, mesmo no alto. Eu fugi até das minhas características porque o Léo me conhecia. É, vocês são assim. O Zico também. O cara que treinava, ele vai bater falta o Renato. A primeira falta que foi contra, ele botou lá na gaveta. Se esforçou pra caramba. Lá de longe, meteu lá. Lá coruja, você viu, né? Eu vi outro dia que ele falou que foi um dos mais bonitos que ele fez de falta. Que era o Renato que ele treinava. Esse aí é brincadeira. Mas, assim, em termos de habilidade em pênalti, eu também. O Zico falou que não lembra de ninguém, que faça algo diferente. Eu lembrei agora do Marcelinho. Marcelinho Carioca também. Tinha aquela de só colocar... Quem que você vê que bate pênalti com habilidade? Dourado é uma sumidade na questão. Mas ali não é... É ter habilidade, a habilidade dele batendo pênalti. Mas eu digo com uma graça, diferente. Como é que você vê isso, Tchau? Cara, olha só. Eu, eu, eu... Assim, o Vanderlei uma vez tentou me proibir de bater desse jeito. E eu falo, professor, eu bato pênalti pra fazer o gol. Eu não tô ali brincando, não. Porque é uma responsabilidade grande. Imagina você perder um pênalti batendo cavadinha. Então, assim, hoje, cara, sinceramente, o Henrique Dourado é até uma coisa estranha. Eu já falei até pra ele, pô, você não tem habilidade com a bola, mas pênalti igual você não tem. Ele bate muito bem. Não sei, eu não sei qual é a técnica que ele utiliza ali, que ele consegue deslocar o goleiro de uma maneira impressionante. Partiu Dourado. Pé esquerdo. Bateu. Ele disse aqui no canal que foi um ex-goleiro que treinava com ele e que ensinou pra ele essa maneira de bater. Quem batia no início igual a ele era o Maradona. Maradona começou assim. Aí ele tá, esperava, esperava e pum. O goleiro nem mexia. O goleiro ia pro lado e a bola ia devagarinho. É, falando em habilidade, né? Aí fala do Maradona. Normal. Normal. Vamos fazer. O brasileiro, ele tem mais habilidade que os demais, porque ele joga mais futebol de salão. Os argentinos também são mais diferenciados no geral, não são? Vocês não acham isso? Em termos de habilidade mesmo. Tem mais jogadores habilidosos brasileiros e argentinos do que do resto do mundo? Cara, eu vou te falar uma coisa. Antigamente, sim. Hoje em dia eu não vejo jogadores brasileiros tão habilidosos assim, não. Não sei se é coisa da base. Eu vejo o Neymar, se eu pensar outro assim, o Marcelo não tem muita habilidade, mas acho que estão deixando de lado essa coisa da habilidade e é muito preocupante. Eu já tô fazendo uma crítica mesmo, que é uma coisa que me preocupa muito. Que na base estão tirando esses caras de habilidade. Um lance de habilidade muda um jogo e estão pensando muito na força, na velocidade, que hoje o futebol tá assim, mas antigamente tinha muita gente de habilidade. Hoje não tem tanto assim, não. Brasileiro que eu tô falando. Concorda, patrão? Assina embaixo, que eu vi gerações e gerações. Então, é brincadeira. Isso realmente, você olhar a seleção, não é uma seleção que faz jogadas que te encantam. É aquela seleção de postura ali, esquema tático e tal. Mas não é aquela seleção que, porra, o cara faz uma jogada inesperada. Tudo que acontece na seleção, você sabe o que vai acontecer já. Exatamente. E aí ficou com essa palhaçada de, ah, hoje em dia tem que quebrar as linhas. Como é que faz pra quebrar as linhas se todo mundo é robô, todo mundo é mecanizado? É pegar o martelo, que aí você quebra. Porra. Martelo quebra. Mas assim, como é que o jogador de habilidade se encaixa hoje? Há um processo, então, de seleção pra ir pro profissional que não tá focando nisso. Então, como é que ele vai sobreviver? Cara, o seguinte, o problema tá na base, porque ele já é cortado lá embaixo. Entendeu? Ele já é cortado lá embaixo. O moleque chega franzino, pequenininho, habilidoso, pra dar as chances já é muito difícil. Agora, se ele conseguir chegar no profissional, com certeza quem tem habilidade vai se destacar, porque o futebol tá cada vez mais difícil de jogar, tá mais apertado, os times mais compactados, tá difícil. Então, essa habilidade é que vai quebrar isso tudo, não tem como. Senão, você pega um time do Guardiola, que toca, 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 ele domina o jogo inteiro. Mas se não tiver o drible, se não tiver aquela jogada, o Barcelona, se não tiver o Messi, o Barcelona é um time normal. É normal. Perfeito. É, mas essa é a verdade do futebol. Por que o Liverpool é o que é? Porque tem o Salah aí que pega a bola e vai pra um lado e pro outro, pega o Mané que vai pra um lado e pro outro, e aí supera isso. E fica com o Firmino ali só escorando pra eles, só abrindo pra eles, e eles vão na parte individual. Você vê que os gols do Mané e do Salah são totalmente diferentes dos gols do Firmino. Por quê? Porque exige a individualidade. Ou seja, os habilidosos continuam sendo os melhores e vão ser pra sempre, né? Continuam, vai ser pra sempre, cara. E eu acho o seguinte, quando você tá na base, você tem que olhar, porra, o moleque aquele ali, ah, vamos investir naquele ali, que a possibilidade de erro é muito pequena. Como foi mesmo contigo, né? É, exatamente. Ô Galo, muitas vezes eu falo, e as pessoas acham que eu falo brincando, mas eu falo de verdade. Hoje, se de repente eu com 13 anos chego no Flamengo pra fazer um teste, eu duvido que eu ia ser aprovado. Porque, porra, eu era muito mago, muito pequeno, e eu vejo moleque de 13 anos hoje, eu não ia conseguir jogar, não ia conseguir me destacar. E aí, eles iam olhar pra você, ah, tem habilidade, joga bem, mas não dá. Eu acho que iam me mandar embora, não ia ficar, não. É, uma vez o Zico, o Zico falou isso também uma vez, eu fiquei pé da vida. Mas eu entendo os argumentos de vocês, porque teve um tratamento tão especial. Você vai botar a minha foto também, pra fazer comparação com o Dijal. É. Mas tem que ter um tratamento, teve um tratamento especial com o Messi. Com os caras diferenciados, tem que ter um tratamento diferencial, vocês são diferenciados. Mas lá no Flamengo, assim, o Zico teve, eu lembro, o negócio do Frank Alassi, com tudo. E nós, a minha geração, tinha o projeto Soma. A gente tinha uma alimentação diferenciada, com suplemento da época. E cuidavam da gente, mediam o nosso corpo de seis, seis meses. Era um trabalho acompanhado, que ajudou bastante a gente. Agora, o trabalho que foi feito comigo, foi depois de 16 anos, eu quase chegando a 17, quando eu, na escolinha, me tornei o artilheiro da competição, batia o recorde do Dionísio, no Amador. Contigo já foi depois que tu arrebentou. Então, a partir daí, o trabalho foi feito. Começou a ser feito. Não foi naquele início que eu tava ali, que eu fiquei dois anos, praticamente, sem jogar, sem participar. De 14 até 16 anos, entendeu? Então, ali, era o perigo da coisa. Perfeito. Primeiro, teve que arrebentar, né, Galo? Pode te trabalhar. Não, vai lá. Mas, sem mostrar potencial e sem esforço, ninguém chega a lugar nenhum. Pode ter oportunidade, mas tem que mostrar. E vocês mostraram demais. Tem participação mais da galera, Djalma e Patrão? Então, aproveitando pra pedirem pra se inscrever no canal. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, aciona o sininho. Já passamos de 1 milhão e 200, caminhando a passos largos pra o 300 e muito mais. É um trabalho que não para durante a quarentena, mas respeitando, é claro, todos os limites. Babi, as outras participações, por favor. A Sheiliane Cardoso perguntou lá na comunidade do YouTube o seguinte, Djalminha, como você tinha tanta inteligência jogando futebol e se você se inspirava no Zico? Olha só, a inteligência não tem como explicar, né? Às vezes, assim, eu vejo umas jogadas, umas coisas que eu fiz, assim, quando eu tô revendo, assim, e sinceramente, às vezes eu falo, caramba, eu não consigo, assim, olhando eu não conseguiria pensar em fazer isso. As coisas saem naturalmente, fluem, né? Naturalmente. E em relação ao Galo, o Galo sempre foi uma inspiração, sempre foi uma inspiração. Apesar de, assim, a galera toda que tá subindo nunca ter a pretensão de querer ser um novo Zico. Mas a gente falou assim, pô, o Galo tá parando, a gente joga nessa posição, vai sobrar esse pepino pra gente. Então nós temos que segurar essa bronca. Então sempre foi inspiração de manter e jogar naquele nível que, pô, o Galo jogou, que a gente sabia que não ia alcançar. Mas não custava nada batalhar pra tentar, pelo menos, representar bem, né? Que o nosso sonho, tanto meu, Marcelinho, Marquinho, a galera toda, era permanecer no Flamengo pelo tempo que, não só o Zico, mas a geração dele permaneceu. É, e o Marcelinho disse muito bem, é que poderia ter sido um time campeão de tudo também, né? Porque aquela geração era fantástica, né? Acompanhei de perto a carreira deles, a gente chegava mais cedo pra ver os mais preliminares. E foi uma geração na base, talvez, né? Uma das melhores, se não a melhor. Infelizmente, o Flamengo desperdiçou e aí todos, a grande maioria, todos eles tiveram muito sucesso e rebentaram por onde tiveram. Djalma no Palmeiras, Marcelinho no Corinthians, Paulo Nunes no Grêmio, no Palmeiras. Então, cara, foi uma pena, né? A gente não, eles não terem feito aquela substituição depois de, e ainda ter o ganho do Campeonato Brasileiro, que foi em 92. Babi, mais? A Arroba Fajúbera, do Instagram, perguntou o seguinte, em que momento você decidia o lado que bateria o pênalti? Quando você pegava a bola e ajeitava ela na marca? Ou naquele momento, em pé, de frente pra bola, antes de chutar? Assim, o goleiro que eu acho que saía, já ia determinado a cavadinha. O goleiro que eu não tinha certeza, eu ia olhando pra ele, se ele saísse, eu batia no outro canto. Se ele não saísse, no meu canto preferido, que era bater na diagonal. Eu batia, no caso, o canhoto no canto esquerdo do goleiro. Tem mais, Babi? Tem, tem mais. Do Renan, ele perguntou na comunidade do YouTube. Pergunta pra Djalminha qual era a reação dos companheiros dele na Espanha quando ele aplicava toda a sua habilidade nos jogos e treinos. E perguntou também se no seu tempo na Espanha você viu outro jogador estrangeiro habilidoso como os brasileiros. Olha só, hoje os companheiros desfrutavam, né? Assim, eu, quando tinha um companheiro que tinha muita habilidade, eu desfrutava de ver jogar, é muito bom você ter, jogar com caras que falam a tua língua, né? Joga, tem habilidade. Agora, e o jogador? Eu gostava muito do Ocoxa. Eu achava ele muito habilidoso, um maginga, um amalê moleno, parecia brasileiro. Realmente, eu gostava muito, dava uns triples maravilhosos. O Ocoxa era um cara que eu admirava muito em termos de habilidade. O Ocoxa é um jogador inesquecível lá no Fenerbahçe, porque no grande derby lá, né? O Fenerbahçe e Galatasaray, ele foi o grande nome do jogo. A galera o ama lá por esse jogo e também pelos lances de habilidade dele lá. Muito obrigado pela participação de vocês. Mais um programa sensacional. Tem que manter o nível agora, hein, padrão? O nível tá muito alto. Tá complicado, rapaz. Caraca, o sarrafo tá demais. Tá aí em cima. Vamos cobrar da gente a dessa depois, né? Porra! Djalma, muito obrigado, hein? Pô, maravilha. Prazer foi todo meu mais uma vez. Beijão, Galo. Beijão, Vegetta. Tamo junto aí pela internet, né? Não tem outro jeito. Um abraço. Olá, galera do canal Zico 10. Se liga nessa dica aí. O Grupo Memorial é a única empresa do Rio que tem dois planos de saúde. O Assim Saúde e o Memorial Saúde. Quer conferir? É só ligar. 2102-5555. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.